Ter um emprego de carteira assinada é o sonho de muitas pessoas e quem está à procura de um trabalho pode comemorar porque de acordo com a atualização desta segunda-feira, hoje, no Cine Uai, em Governador Valadares, são oferecidas quase 60 vagas. A Carolina é gerente de uma empresa que atua na gestão de condomínios e preservação predial na cidade. Segundo ela, são abertas cerca de três vagas semanais, mas alguns fatores contribuem para o não preenchimento dos postos, avalia a profissional. Nós acreditamos que a cidade está com muita falta de mão de obra, devido muitas pessoas terem ido embora, devido às porteiras estarem abertas, às facilidades, e tem a questão também dos auxílios. Existem muitos benefícios hoje em dia, inclusive, nós já entrevistamos diversas pessoas que já falaram Ah, para mim trabalhar de carteira assinada, eu vou perder meu auxílio? Eu posso trabalhar sem carteira assinada? E a gente fala, não, a gente tem que seguir a lei, a pessoa tem que trabalhar de carteira assinada. Uma rede de supermercado em Governador Valadares também está na luta para preencher as quase 100 vagas de empregos disponíveis em várias áreas. Temos diversas áreas, assim como frente de loja, reposição de mercearia, de hortifrute, açougue, frios, padaria, em todos os setores nós temos oportunidades. Essas vagas são só para esta loja aqui no bairro São Paulo ou para todas as unidades? Para todas as unidades, o RH fica aqui na 13 de maio, a gente faz as entrevistas aqui, mas as vagas são para todas as filiais. A atualização desta segunda-feira do Cine de Minas Gerais aponta que estão disponíveis quase 13 mil vagas em todo o estado. 54 delas são para o Governador Valadares. Por outro lado, quem tem o interesse em entrar para o mercado de trabalho pela primeira vez ou se recolocar, deve se ater a algumas orientações. A pessoa se prepare a partir de um bom currículo, então o currículo é a carta de entrada da pessoa num processo seletivo, então ele precisa ter informações claras, que direcione o objetivo daquela pessoa. Essa pessoa precisa se preocupar com a qualificação profissional, qual é os cursos, o que ela tem ali de possibilidade de buscar de conhecimento dentro desse caminho que ela vai percorrer. E ao entregar esse currículo, essa pessoa tem que se preocupar com a sua apresentação pessoal, com a forma como ela vai abordar a empresa que ela almeja trabalhar, a forma que ela vai comunicar com o recrutador na hora desse processo, a vestimenta, se está adequada com a cultura daquela empresa. Então, o profissional tem que ter esse cuidado da imagem que ele vai passar, seja ela tanto pelo currículo, seja ela nesse momento de se apresentar para a empresa contratante.